Eu quero em meu coração Percebo quando você tá mal É muita coisa na cabeça É só dizer se quiser conversar sobre seus problemas Tá Você é engraçado A loja de instrumentos é pra lá Bora deixar os cavalos aqui Beleza, é uma boa Lacha Ah, acho que não dá pra ir por aqui Quê? Ah, droga Dava pra gente atravessar nadando Tá, então E agora? Não tô pra ninguém novo, né? Nem pro Jesse, nem pra Dina, pro... Claro que não Tá, beleza Você já veio aqui antes? Não A gente patrulhava as ruas Agora isso me parece um descuido Talvez Tchau 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 Tchau